No vídeo de hoje vamos falar sobre o mercado da bola do Galo. Tem Roger Guedes e Soteudo. Isso mesmo, acompanhe o vídeo até o final e saiba tudo sobre essas notícias. Mas antes, vou pedir você que já chegue deixando um like nesse vídeo, se inscrevendo no canal, você que não é inscrito, e acionando o sininho das notificações. Isso é muito importante para o canal Webcam e para você também. Porque toda vez que tiver novas notícias, novas informações, assim como essa, já vai aparecer uma notificação automática aí mesmo no seu celular. Mas para isso, tem que se inscrever no canal e acionar o sininho. Bora para o vídeo! A primeira notícia do nosso vídeo de hoje é sobre o atacante Roger Guedes, que tem contrato com o Xandong Luneng da China até julho de 2022. Lembrando que ele está em Criciúma, está no Brasil, colocando a sua parte física em dia, deixando a sua parte física em dia. Ele não aceitou uma proposta de prorrogação contratual do Xandong Luneng e busca uma rescisão de contrato com o clube chinês. O Xandong Luneng até já contratou um outro atacante, Léo E. Santos, que está na China e vai reforçar o ataque do Xandong Luneng. Como eu disse, Roger Guedes não está na China, ele está em Criciúma treinando a sua parte física e deve permanecer em Criciúma até toda a situação ser contornada, ser tudo resolvido. Segundo Jorge Nicola, em seu vídeo hoje, em seu canal aqui mesmo no YouTube, ele disse que Paulo Pitombeira disse a ele que Roger Guedes não está liberado para fechar com nenhum clube do mundo, do Brasil, do exterior, porque ele tem contrato com o Xandong Luneng e ainda não pode negociar com nenhum clube, mesmo que ele está buscando essa rescisão contratual. Também, segundo Nicola, outros clubes brasileiros estão observando a situação de Roger Guedes, estão monitorando a situação do jogador junto ao Xandong Luneng da China. Que são eles? O nosso galão da massa, o Atlético, São Paulo, Palmeiras, Grêmio e até o Atlético Paranaense também busca a contratação do jogador. Então, vários clubes brasileiros também estão observando o jogador. Lembrando que ele recebe cerca de 3 milhões de euros por temporada. Por ano, são mais de 20 milhões de reais, cerca de 1,7 milhões de reais por mês. Então, são quase 2 milhões de reais por mês. Para Roger Guedes vir para o Brasil e jogar em algum clube no território brasileiro, provavelmente vai ter que baixar o seu salário, que é muito alto hoje. Não tem comparação o que a China paga para os jogadores e o que o Brasil também paga para os jogadores. São poucos clubes brasileiros que têm uma condição hoje de pagar 1,7 milhões de reais por mês para cada jogador. Mas a informação era essa, então. Ele busca realmente essa rescisão contratual. Ele está em Criciúma treinando normalmente a sua parte física. E clubes como Atlético, São Paulo, Palmeiras, Atlético Paranaense e Grêmio observam a situação do jogador junto ao Xandolo Neng. O Xandolo Neng tem que tomar uma decisão o mais rápido possível, porque se houver essa rescisão contratual, ele sai do time chinês sem custo algum. Quem contratar vai ter que pagar apenas o salário. Isso mesmo. Então, segue aí os passos de Roger Guedes. Quem sabe nos próximos dias teremos novidade. Bora agora para a próxima notícia. Vamos lá. Nossa última notícia do vídeo de hoje é sobre o atacante Soteudo. Isso mesmo, baixinho Soteudo venezuelano, que está atualmente no Santos. Teve uma prorrogação contratual agora em janeiro de 2021. Porém, porém, o Achipato cobra o Santos metade dos direitos econômicos do jogador. Cerca de 3 milhões e meio de dólares. Isso mesmo. O jogador hoje vale 7 milhões de dólares. Cerca de 40 milhões de reais. Além de juros e correção monetária. 40 milhões de reais pelo jogador de apenas 23 anos. Vocês acham que o atacante Soteudo, joga aí mais pela ponta esquerda, teria uma oportunidade? Seria uma boa no Atlético? Lembrando que o Cuca, que treinou o atacante no ano passado, está no Atlético. Isso tudo pode facilitar. E o Achipato só aceita do Santos agora a compra de 100% dos direitos econômicos do jogador. O Achipato só aceita 40 milhões de reais. E o presidente do Santos afirmou que não pretende comprar o atleta. Isso mesmo. O Santos tem uma dívida de 18 milhões junto à FIFA sobre Soteudo. Junto ao Achipato. Então, a metade desse valor do jogador, o Santos tem que pagar. E para isso, o Santos tem três opções. Ou comprar o jogador, o que o presidente Santista já disse que não vai fazer. Ou vender o jogador e passar o valor para o Achipato. O valor que é dele por direito. Ou devolver o jogador para o Achipato. Uma dessas três opções. E a prioridade do Santos e do Soteudo é uma venda para a Europa. Soteudo não pretende. Ele não quer voltar para o Achipato. Ele quer sair do Santos e ir para a Europa. Porém, pessoal. Não tem nenhuma proposta europeia por Soteudo neste momento. Não tem nenhum clube europeu interessado no atacante venezuelano de 23 anos, Soteudo. Mas o Atlético, desde o ano passado, já vem observando essa situação. Será que por tudo isso que está acontecendo, o Atlético tem uma oportunidade? O Atlético deveria fazer alguma investida? Lembrando que isso é informação, pessoal, da situação do jogador. E que o Atlético já tem interesse neste jogador, na verdade, desde 2019. São as primeiras notícias que saíram sobre o Soteudo. São de 2019. Então já vão para dois anos de interesse do Atlético no atacante Soteudo. Vocês acham que, tendo essa oportunidade, o Santos não vai comprar o atleta. Se não conseguir vender ele para a Europa e não pretende devolvê-lo para o Achipato, a única opção é vender para algum clube brasileiro. Alguns clubes mostraram interesse no jogador. Entre eles, o Atlético. O Atlético que tem aí os seus investidores. E vai investir mais pesado ainda do que foi investido em 2020. Vocês acham que Soteudo seria uma boa opção para o galão no ataque este ano? Lembrando que já temos Keno que joga pelo lado esquerdo, mais pelo lado esquerdo. E temos Marrone também que pode jogar naquela situação. Vocês acham que Soteudo também seria uma boa no galão da massa? Lembrando, pessoal, deixe a sua opinião sobre essas duas notícias nos comentários. Então, pessoal, esse era o nosso vídeo de hoje. E para você ficar muito bem informado sobre tudo o que acontece no galão da massa, não se esqueça. Deixe um like nesse vídeo, se inscreva no canal, você que não é inscrito, e acione o sininho das notificações. Obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Forte abraço. Aqui é Galo. Tchau. Tchau Legenda por Sônia Ruberti